Por que não deve pular o treino de pernas? Você costuma pular seu treino de pernas? Depois desse vídeo, você nunca mais vai deixar de treinar inferiores. Fique no vídeo até o final e saiba todos os grandes benefícios de treinar pernas e se inscreve no canal. Existem muitos benefícios em treinar pernas. Esses treinos envolvem os principais grupos musculares do seu corpo, o que ajuda a melhorar o desempenho atlético geral e a apoiar padrões de movimentos saudáveis em sua vida diária. Uma parte inferior do corpo forte também ajudará a prevenir lesões e gerenciar condições crônicas, como artrite, doenças cardíacas e diabetes. Os treinos de perna também ajudam a estimular os hormônios. Treinos de perna podem estimular a liberação de grandes quantidades de hormônios. Trabalhar nessa região ajuda a produzir hormônios como cortisol, testosterona e hormônio do crescimento humano. O cortisol ajuda seu corpo a responder ao estresse e aumenta o metabolismo da gordura. A testosterona ajuda seu corpo a reparar proteínas musculares danificadas e construir músculos esqueléticos. O hormônio do crescimento promove o crescimento muscular, aumenta a imunidade e aumenta o metabolismo da gordura. Além disso, equilibra a força. Fazer exercícios de perna unilateral oferecerá ainda mais benefícios. Trabalhar cada membro individualmente ajuda a alinhar seu corpo e corrigir desequilíbrios musculares, pois eles exigem que você use os dois lados do corpo de forma igual. Isso garante que sua perna dominante não compense demais o lado não dominante em termos de força, mobilidade ou flexibilidade. Os exercícios de perna únicos podem te ajudar a envolver os músculos do núcleo, ou seja, do core. Desenvolver melhor equilíbrio e prevenir lesões. Eles também ajudam a promover a reabilitação, pois trabalhar um lado do corpo pode estimular os mesmos músculos do outro lado do corpo. Essa estimulação indireta pode fortalecer uma área lesionada do lado oposto do corpo que você está mirando. Ao fazer exercícios unilaterais, sempre comece pelo lado não dominante. Aqui estão alguns dos principais motivos para você nunca pular o treino de pernas. A primeira delas é que você reduz o risco de lesões. Treinar suas panturrilhas posterior da coxa, glúteos e quadríceps impedirá que seu corpo fique desequilibrado. Você diminuirá as chances de desenvolver lesões e dores na região lombar, porque as pernas fortes e musculosas colocam a região lombar em uma posição melhor. Suas pernas absorverão o estresse do treinamento em vez da região lombar. Então, sabendo que essa região não precisa aumentar a folga para compensar glúteos, quadríceps e posteriores fracos, você diminuirá bastante o risco de problemas na região lombar. Além disso, fortalecer os músculos das pernas reduz os desequilíbrios musculares entre o lado dominante e o lado mais fraco. Os dois fatores reduzem suas chances de pegar distensões nos quadríceps. Por último, mas não menos importante, você precisa cuidar do tendão de Aquiles, para evitar distensões na panturrilha e evitar lesões nessa região. O tendão de Aquiles é colocado sob a maior carga em todo o seu corpo, com cargas de tração de até 10 vezes o seu peso total. Como tal, fortalecer essa área treinando suas pernas é fundamental. O terceiro motivo para treinar pernas é que você fortalece os ossos. As pessoas muitas vezes esquecem que nossos ossos são tecidos vivos, e ao fortalecer seus músculos com cargas pesadas, o que os dias de perna implicam, você também fortalecerá seus ossos. Isso é chamado de Lady Wolf. Com a Lady Wolf, seus ossos se adaptarão e mudarão para você se adaptar ao estresse que você coloca neles. E o Leg Day faz isso mais do que qualquer outro. De forma resumida, o que acontece é que quando seus tendões e ligamentos puxam seus ossos, enquanto levantam pesos, isso desencadeia um processo de remodelação óssea para manter os ossos da perna fortes e saudáveis. Antes da gente continuar, preciso apresentar o meu guia prático para a hipertrofia. É um método validado para ganhar massa muscular 3 vezes mais rápido. O link para o guia está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Sem fortalecer seu corpo com exercícios como agachamentos, seus ossos ficam fracos. E você não quer ossos fracos, quer? Conforme você envelhece, isso se tornará um problema sério. Então por favor não pule o dia de perna, o seu eu do futuro vai agradecer. E não podemos esquecer que treinar inferiores ajuda a parte superior do corpo a crescer. Mesmo que o agachamento com barra e o levantamento terra sejam exercícios de perna, eles são realmente grandes levantamentos compostos que exigem ativação total do corpo. Por trabalhar em todo o corpo, há uma maior liberação de testosterona e hormônios de crescimento, o GH, chamados de sematotrofina ou hormônio de crescimento humano. Esse hormônio estimula o crescimento de todos os tecidos do corpo, incluindo os ossos. Treinar as pernas liberará mais desse hormônio do crescimento e isso só ajuda a aumentar o tamanho e a força da parte superior do corpo, sem mencionar que os exercícios que afetam o corpo inteiro, como agachamentos, e os glúteos, levantamento terra, aumentam a força do corpo total, o que por sua vez ajuda nos levantamentos da parte superior do corpo. Você é capaz de construir massa muscular e queimar calorias. Os glúteos posteriores da coxa e quadríceps são os maiores músculos do seu corpo, e se você deixar de treiná-los, você está deixando de ganhar muita massa muscular. Não apenas seu corpo vai ter um desequilíbrio com pernas mais finas, mas treinar os grandes músculos de suas pernas melhora sua queima de calorias e suas chances de queimar gordura. Outro benefício é a melhora na postura. Os músculos da região lombar, glúteos posteriores e as regiões abdutores-adutores são responsáveis por ajudá-lo a ficar em pé. Como esses músculos atuam na pelve, se estiverem fracos, alongados ou muito curtos, a pelve se inclina para frente, inclinação pélvica anterior ou para trás. Agora, se você tem um trabalho em que fica muito debruçado sobre o telefone ou computador, é ainda mais importante não pular o dia de perna. Esse enfraquecimento e aperto desses músculos podem causar dores nas costas e dificultar sua mobilidade geral. Ao fortalecer os inferiores, será mais fácil manter uma postura ereta e desfazer alguns dos danos causados por longos períodos sentados. Você vai notar melhora na postura em pouco tempo. Outro benefício em não pular o treino de pernas é que você vai correr de forma mais eficiente e rápida. Treinar suas pernas e não pular esses dias ajuda você a correr mais rápido, melhorando sua coordenação neuromuscular e potência. Treinar pernas ajuda a melhorar a economia de corrida por meio de uma melhor coordenação de movimentos e eficiência na passada. Se você corre para ficar em forma, para maximizar sua resistência, desempenho e queima de calorias, treinar as pernas é essencial. Além disso, o fortalecimento do treinamento dos músculos inferiores melhora sua recuperação e reduz suas chances de contrair lesões musculares e articulares incômodas. Outro motivo para não pular treinos de pernas é que ele fortalece os joelhos. Pense em seus músculos do posterior da coxa como freios em um carro e seus quadríceps como amortecedores. Posterior e quadríceps fortes absorvem melhor a força antes de aplicá-la em uma direção diferente. Seus quadríceps ajudam a absorver o contato toda vez que seu pé toca o chão, ajudando a aliviar o estresse dos joelhos e das costas. Os dois músculos são seus principais estabilizadores de joelho, e sua força e flexibilidade são fundamentais para manter seus joelhos saudáveis e seu corpo ereto. Seja mais poderoso e explosivo. Os músculos das pernas e da panturrilha contribuem para enviar o máximo de força possível em uma direção para cima. Quando você treina a perna de forma completa, com os levantamentos olímpicos ou variações de agachamento, e faz levantamento terra no dia da perna, você se tornará mais poderoso e explosivo. O corpo construirá músculos e será uma máquina de queima de calorias. Você poderá ultrapassar as pessoas no campo esportivo ou seus amigos em um jogo de basquete. Construir força e potência na parte inferior do corpo não é possível se você pular o dia da perna. É realmente interessante como os jovens atletas não percebem isso. Eles pensam que porque eles praticam um esporte em primeiro lugar é o suficiente. Se você quiser levar as coisas para o próximo nível, você precisa se concentrar no treino de força de parte inferior do corpo. Por fim, os treinos de perna ajudam a aumentar os seus níveis de testosterona. Vamos lá para o ponto mais importante. O treino de inferiores tem um papel fundamental no aumento da produção de testosterona em nosso corpo. Esse aumento natural cria uma série de melhorias em seu corpo que podem transformá-lo em uma pessoa realmente muito forte. Alguns dos maiores benefícios no aumento da testosterona são aumento da sua massa muscular e maior queima de gordura. Você sabia de todos esses benefícios do treino de perna? E aí, vai pensar duas vezes antes de pular, é ou não é?